Mais de 500 profissionais da educação andaram pelas principais ruas de Humuarama com roupas pretas, faixas e um caixão para protestar e contra a situação da educação do Estado e o plano da Paraná Previdência. O que vocês estão reivindicando com essa passeada? Na verdade, hoje é como se fosse o enterro da Paraná Previdência e da educação pública do Paraná, porque a gente entende que a nossa profissão sofreu um duro golpe e cada vez menos pessoas vão querer entrar na escola pública, trabalhar na escola pública, professores que vêm para cá, porque o nosso plano de carreira foi mantido, mas a proposta de aposentadoria corre sérios riscos. Então nós estamos nos antecipando e estamos fazendo um enterro simbólico da Paraná Previdência e da educação pública. Cleves, você já tem um tempo de paralisação? Vocês vão continuar? Ainda não se conversou com o governador? Como é que está essa situação? Olha, veja bem, nós atendemos todos os critérios democráticos. Então, uma greve, ela é instituída por voto. A maioria das pessoas, os sindicalizados votam e entramos em greve. E agora nós vamos esperar a convocação da Assembleia para que os professores possam voltar e votar para saber se voltam para as aulas ou faz algum outro tipo de movimento, algum tipo de mobilização. Então vão continuar? A princípio sim, mas a gente acredita que nas próximas horas pode ser convocada a Assembleia para a gente decidir o que a gente vai fazer. Os manifestantes fizeram enterro simbólico em frente ao gabinete de um deputado estadual. A destruição do sonho de milhares de famílias paranaenses. A destruição de um sonho, de um futuro de milhares de famílias paranaenses. De milhares de trabalhadores juntamente com suas famílias.